A seguir, um forró de São João com Elba Ramalho. Ela jogou no mar, na África do Sul, uma garrafa com um bilhete. Ele achou a garrafa no Rio Grande do Sul e agora os dois se encontraram. A moda da moto de três rodas. Um sucesso com muitas crianças com rosto quebrado. E daqui a pouco, a irmã de Nica Costa se lança como cantora. O carro é um componente importante na vida de toda a família. A Embralto sabe disso. Por isso mantém toda uma equipe de homens e máquinas empenhada na manutenção de seu carro novo ou usado. A Embralto valoriza mais seu carro usado e facilita suas chances de adquirir um zero quilômetro. A Embralto, através de peças originais e de toda a sargenta especializada, faz do seu carro a sua segurança em quatro rodas. A Embralto reconhece que seu carro é um componente importante da família. Por isso, cuida dele com carinho, para você. Sobremesa sim, sobremesa não. Sobremesa sim, sobremesa não. O senhor não quer experimentar sabor e saúde da Danone? Iogurte? Por que não? Após a refeição, leve, saudável e muito gostoso. Sabor e saúde com pedaço de fruta no fundo. Ou com sabor de fruta. Pedaço de fruta. Sabor de fruta. Iogurte é saúde. Iogurte é da nós. O Hospital do Coração coloca a técnica a serviço da vida. Atendimento imediato. Reboção e tratamento ministrado por equipe médica em plantão permanente. Unidade de terapia intensiva. Laboratório de análises clínicas. Radiologia, eletrocardiografia dinâmica, ecocardiografia, ergometria. Clínicas médica e cirúrgica. Chame o Hospital do Coração. 821-2344. Hospital do Coração em Lavras. O homem e a técnica a serviço da vida. A Wembley tem moda, qualidade, preço justo e a facilidade do crédito Wembley. Agora adicione um pouco do seu carinho e do seu amor. E mande um olhar para presente. Wembley. O seu presente no dia dos namorados. Café e Cultor. A assistência técnica do IBC acompanha todas as fases da caixa e cultura. Procure fazer bem sua colheita. A qualidade do café depende dos cuidados com a safra e do manejo do terreiro. O lucro é a recompensa pelo capricho. Apoio Copas. Vocês sabiam que esse cafezinho foi adubado com copas? O sol, o mar, o verde da floresta. A nossa paisagem. Venha ver que anelo. Uma exposição de amor à natureza. Galeria Portinari. Ritz Plaza Hotel. Juiz de Fora. Antes do 14 bis, muita gente tentou voar. E quebrou a cara. E aí a coisa foi evoluindo, foi evoluindo, até chegarmos às fantásticas máquinas voadoras dos dias de hoje. Conheça agora toda a história da aviação colecionando as figurinhas autocolantes do álbum Máquinas Voadoras. As figurinhas autocolantes das máquinas voadoras já estão no ar. O lucro é a recompensa pelo capricho. Apoio Copas. Vocês sabiam que esse cafezinho foi adubado com copas? O sol, o mar. Terapia intensiva, laboratório de análises clínicas. Radiologia, eletrocardiografia dinâmica, ecocardiografia, ergometria. Clínicas médica e cirúrgica. Stambi, o Hospital do Coração. 821-2344. Hospital do Coração em Lavras. O homem e a técnica.